A gente tá cheio de mensagem na plataforma, viu? Vamos respondê-los? É, com certeza, eu adoro. Eu tava olhando aqui, tem bastante mesmo. É, mesmo? Tem. Que legal. Dúvida pra vocês aqui. Pera aí, ó. O Sigma mandou, fã de vocês desde o Vênus número menos um, real. É, que legal. Temos um bebê de oito meses. Nessa idade, existiria algo a ficar atento para sinais de autismo ou só aguardando um ano. Cris, o que você fala sobre idiotizar é muito real. Me marcou uma vez um priminho me falar. Gosto do Lim porque ele presta atenção em mim. Não me trata como criança. Um beijo. É, como se tratar como criança fosse uma coisa ruim. Quer dizer, deveria ser bom, mas realmente as pessoas tratam de uma forma... É que não está tratando como criança. Até a criança tem dificuldade de identificar. Que não é que está te tratando como criança. Como criança, a gente vai tratar tanto que você é uma criança. Não estou te tratando como um idiota. Que não é capaz de corresponder. Que não é capaz de entender. Que não é capaz de dialogar. Não pergunta opinião da criança. Não fala nada pra... Tem aquele filme, O Começo da Vida. Foi feito a partir de uma super pesquisa, né? É incrível. E entre... Esse eu não vi ainda. É incrível. É um documentário bem legal. É bem incrível. E aí eles... Uma das pesquisas que eles fazem lá, o IBGE vai aqui no estado de São Paulo e fazem a seguinte pergunta. Você acha que criança com menos de dois anos aprende alguma coisa? E a resposta é que 50% das pessoas acreditavam que até os dois anos não se aprendia nada. Portanto, não se ensina nada. E tu pode, por exemplo... Portanto, pode tratar igual um... Portanto, pode tratar igual um idiota. Exatamente. E pode fazer qualquer coisa na frente da criança. É tudo. É o maior período de neuroplacidade, né? Exato. E sim, com oito meses já tem alguns sinais. Claro que são muito sutis. Precisa do acompanhamento de um profissional. No meu canal do YouTube tem vários vídeos de autismo em bebês. E eu gravei novos, que vão sair a semana que vem. Mas, basicamente, com seis meses de idade já dá pra gente sentir muito dessa reciprocidade. Da troca de balbucius. O bebê faz... O pai imita. Bá, bá, bá. Imediatamente, a criança conecta com o pai, com o cuidador, com a mãe. E repete. Bá, bá, bá. E tenta imitar. Tenta imitar expressões faciais. Reage às expressões dos pais. O choro também, não? O transtorno do sono. Então, sonos muito alterados. Choros muito intensos. Ou aquele bebê que chora demais, que é difícil de regular. Ou aquele bebê que é passivo demais. Que é quieto demais. Não chora, né? Que não chora. Que não chama. Que não protesta. Que não tenta, de alguma maneira, se comunicar com os recursos que ele tem com seis, oito meses de idade. Então, sinais também de atraso motor. Não vira ainda de barriguinha pra cima quando tá de bruxos. Então, não rola ainda. São todos os sinais que a gente precisa acompanhar ali dos marcadores. Na carteirinha de vacinação das crianças, todas as crianças têm marcadores do desenvolvimento. Mas lá no meu canal tem também vídeos pra bebês. Ótimo. Sensacional. E a grande coisa é essa da busca dos olhos, né? Tu vê que o bebezinho, quando ele nasce, a curaça visual dele é de justamente uns 30, 40 centímetros. Que é estar no peito da mãe e enxergando os olhinhos da mãe. E a criança autista, ela busca muito menos os olhos da mãe. Antes a gente tava falando sobre médicos aqui e coisa, o que que acontece? O que que a gente sabe? As mães normalmente sabem que o filho é diferente. Principalmente se a mãe já teve um filho ou conviveu com crianças, a mãe sabe. O que que aconteceu por muito tempo com crianças pequenas? A mãe vai no pediatra, posto de saúde, ou não, vai no pediatra e diz, doutor, meu filho é diferente. Isso mudou, né? Mas os médicos de uma geração mais antiga sempre diziam o seguinte, com 5 anos, as crianças todas em parelhas e ficam iguais. Isso é a mãe que tá nervosa, a mãe que tá vendo... São os hormônios, precisa voltar logo a trabalhar, é o puerpério, sei lá o que. Cara, a gente, o negócio do sexto sentido... É, não erra. Todas as vezes... Não, é, eu lembro, até hoje, eu tava grávida e aí eu falei assim, vai, vai vir. Eu tava sentindo que ia nascer, antes da hora. Tava sentindo. Sério? Eu conversando com o médico, doutor, não sei o que, eu tô achando que que... Preciso... Aí ele falava pra mim assim, para de colocar a carroça na frente dos burros. 15 dias depois eu vou ter que ir a carroça na frente dos burros pra voltar pra ele lá. Ele tá aqui, ó, a carroça aqui, ó, na frente dos seus burros. É, porque a gente, cara, não adianta. A conexão é forte. E o que a gente vê na prática? A mesma mãe que nega, ela sabe, ela começa a falar e depois, como aquilo pode ser com alguma dor muito grande, ela também acha uma justificativa pra explicar aquilo. Então, o que que talvez seja uma mensagem muito boa de a gente passar, reforçar, isso que a Maíra já havia dito. Não importa um diagnóstico, não vamos se apegar se tem alguma coisa ou não tem. Se o pai, se principalmente a mãe, saca que algo não vai bem pra aquela criança, leva em alguém que faça terapia. E leva em alguém que seja uma pessoa empática, querida. e pra alguma pessoa que tenha experiência de ver muitas crianças e que tem uma formação em tratamento comportamental. A gente se vestiu tudo bom aqui em São Paulo. É. A doutora quer uma simpática. Toda a equipe é muito, muito boa lá. A gente tem alta, eles são altamente treinados. A gente tem aí um cuidado muito grande, assim. Então, a equipe é suar o topo. A Maíra tem uma história muito boa. Conta a história de quando chegou na Suécia, nesse mochilão. Essa história é ótima, assim. Porque também há uma virada de chave mesmo pros terapeutas. Essa história do aba naturalista, essa maneira humanizada de tratar as crianças. Isso é virar uma chave, é cair uma ficha. E a Maíra tem uma história que ela conta. Deixa eu só fazer um comentário sobre o que você falou antes. Guarda a história. Claro, claro, claro. É só pra completar o que você falou. Porque, às vezes, assim, às vezes, essa negação dos pais é quase que uma outra sabotagem do tipo, assim, se eu admitir que existe um problema, eu vou ter que começar a ter uma série de ações que eu não tenho tempo pra ter. Exatamente. Enquanto eu não digo o que é, tá tudo bem eu não levar no fono. Enquanto eu não digo o que é, tá tudo bem. A hora que eu disser que é. A hora que eu der o nome da coisa pra coisa. Eu vou ter que tomar providências. É. É. Só que essa autossabotagem do pai e da mãe tá atrasando a possibilidade da criança se desenvolver. É, e aí ele quer acreditar que daqui a pouco vai ficar tudo bem, que daqui a pouco vai emparelhar e, olha, tomara, mas isso vai ser muito difícil de acontecer. Só queria fazer esse comentário porque, às vezes, rola essa autossabotagem mesmo, né? Não dou nome pra coisa, então a coisa não existe. Negação é um mecanismo de defesa muito, né, democrático, assim, acontece em algum momento com todo mundo e negar sempre tem um custo muito alto. A gente pode levar isso pra qualquer coisa. Mesma coisa a pessoa negar que está num relacionamento tóxico. depois, quando ela consegue se dar conta daquilo, consegue sair, o prejuízo foi muito grande de não ter caído essa ficha antes. Então, negar é entendível porque a pessoa ainda não tá com muita força pra lidar com aquilo, mas é importante entender que o custo da negação sempre é muito alto. É, e foi legal esse comentário porque tem a ver com a pergunta do Rodrigo lá com a história da Suécia. Então, foi um link bom sem saber. Sim, porque os profissionais também negam que tem muito mais pra se fazer e se aprender porque é muito mais fácil quando você aprende e quer colocar tudo dentro de uma caixinha e ficar só reproduzindo aquela coisa sem precisar sair muito do que você consegue fazer, né? Então, a história é que terminei o mestrado e fui embora pra todos os centros de autismo do mundo, na época, todos, todos. Na época, eu refiz o caminho das mães da AMA aqui, pra abrirem a AMA, elas fizeram um percurso e aí eu fui pra vários centros de autismo e aí eu falhava assim, pode deixar pra mim, eu acabei de sair do meu mestrado em técnicas comportamentais, né, ABBA, então eu sei tudo, pode deixar, fiz sim. A mãe faz, a mãe cuida. A mãe faz, a mãe cuida. Joga no peito da mãe. É, fiz cinco anos de faculdade, durante esses anos, quatro deles foram de iniciação científica, eu era bolsista do governo pra pesquisar, fiz mais três anos de mestrado e achava que eu sabia um monte de coisa. Cheguei lá, as pessoas, eu falava, pode deixar, pode deixar que eu vou pro chão com a criança, na época, hoje em dia é muito mais difícil entrar numa instituição, mas na época eles deixavam entrar e ajudar e participar. pode deixar que eu faço. E aí eles me olhavam assim, assustadíssimos, né, e foi em Estocolmo essa história. E aí, de cara, foi o primeiro lugar que eu fui. E aí eu tava lá aplicando programas guela abaixo, eu tinha uma, eu peguei alguns estímulos e ficava aplicando engessadamente aqueles estímulos que eu sabia fazer. E aí, as pessoas me olhavam assim, tipo, o que você tá fazendo? Eu tô estimulando, me convocaram a uma reunião no final do dia, perguntaram o que eu tava fazendo naquele momento, o que você tava fazendo? Eu tava aplicando técnicas de comportamento verbal, né, pra estimular o comportamento verbal da criança. Não, mas, escuta, que áreas do cérebro você tava tentando estimular com aquele material? E eu, cérebro? Áreas? Sei lá. Tava esperando uma resposta pra eu poder dar um reforço e ponto, né? E as pessoas, assim, chocadas falaram, a gente não faz isso aqui, esse tipo de condicionamento há muitos anos, há mais de 20 anos. Cara, eu tinha acabado de me formar. Mas é aquela história de você pegar, achar que entendeu e sair reproduzindo não personalizadamente, achando que, então, técnicas servem pra todos. E cada autista, cada criança, cada atraso no desenvolvimento é completamente diferente do outro. Então, ali que eu fui estudar neurociências, comecei a estudar fora e terminei, me formei na USP aqui em São Paulo. Por quê? Porque a gente precisa personalizar programas e sair da repetição em massa, né? A gente não pode tratar as crianças como, então, vamos aplicar programas em massa. Não, tem que ser muito personalizado. A gente tem que se abrir pro que a ciência tem trazido, que são as técnicas naturalistas e precisa entender de neurociências. O cara que faz esse sofá entende de madeira, entende de estofado. Como é que você trabalha com criança e você não conhece sobre cérebro? Você precisa entender um pouco de neurociências. Sim, e tem cursos. A gente tem na plataforma cursos sobre isso, sobre ABA, estratégia naturalista, sobre neurociências. A gente precisa capacitar profissionais. É muito apaixonante quando você sabe o que fazer, quando você tem mais recursos, mais ferramentas para conseguir personalizar a sua aplicação e não os programas igual abaixo da criança. Amen. A gente precisa fazer isso. E aí E aí E aí E aí E aí